Aliás, a campanha de Lula tem apostado muito nessa narrativa também, né, que você comenta agora, nessa questão de evitar abstenção por conta de um medo que existe, e um segundo ponto seria trabalhar em relação ao voto útil, né, e é sobre esse ponto que eu queria conversar com você, Fernando. Hoje a gente até teve esse manifesto de Ciro Gomes, ele chamou ali um manifesto à nação para defender a candidatura dele e criticar a questão do voto útil, né. Como que você tem visto isso, como que você vê durante essa última semana, você esperava de Ciro Gomes, eu até comentei com o meu marido de manhã, eu falei assim, olha, eu imagino que vai ser isso, ele vai falar que vai colocar a candidatura dele de fato em jogo, né, ele não vai retirar de forma alguma e vai criticar o voto útil. Imaginei que seria isso e foi o que veio. Vamos que você vê essa questão e a campanha de Lula trabalhando pelo voto útil nessa semana. Sabe que muita gente na esquerda, Thalita, incluindo aí a minha querida amiga Márcia Tiburi, ontem lançou ali um desafio maravilhoso, acreditando que Ciro, então, podia ter um ato, né, democrático e terminar essa situação toda, e ela já, né, criou ali uma expectativa nas redes, e eu, eu, sinceramente, a Márcia pode ser tudo menos ingênua, claro que a Márcia estava ali falando sobre a sua vontade, né, a vontade dela como brasileira, como humanista, como mulher, de encerrar isso nesse momento, mas quem conhece, quem viu a trajetória de Ciro Gomes e a quantidade de ódio que ele acumulou nos últimos anos, tinha muita dificuldade de acreditar que ele viesse a ter um ato de grandeza nesse momento, o que efetivamente não teve, né, usou um clickbait, usou um estratagema de internet horroroso, que é você fingir que vai fazer alguma coisa importante, e em seguida ganhar um espaço na atenção das pessoas, para não fazer absolutamente nada de diferente, a não ser as mesmas ofensas, os mesmos argumentos, as mesmas bobagens, e, infelizmente, o que nos mostra é que Ciro Gomes e Simone Tebet fazem um processo de despolitização. Vamos lá, Thalita, as pessoas estão muito enganadas, veja bem, o voto não é necessariamente política, o voto é uma forma de escolha democrática, mas o voto, se você trabalhar ele pela perspectiva da minha liberdade, da minha consciência única e exclusivamente, ele não é uma forma política, porque é o voto, e não me preocupem como os outros vão votar. Espero que o sistema se acomode dessa maneira. O voto útil é uma forma de politizar essa disputa, porque, veja, o voto útil significa, eu sei a minha posição, eu sei a minha vontade, eu entendo o que tenho que fazer, mas eu levo em conta também as vontades, as decisões, as posições de todos os outros que estão dentro da minha sociedade, e a partir daí eu tomo uma decisão que vai, obviamente, o interesse desses grupos coletivos. Então, o que Tebet e o que Ciro fazem nesse momento é um enorme processo de despolitização, dizendo, olha, vote com a sua consciência como se você fosse um indivíduo separado na sociedade, como se todos nós fôssemos uma série de ilhas, que estamos apenas ligados por um processo numa urna que vai chegar a uma conclusão. Não é isso que nós estamos pedindo. A esquerda vem pedindo há um bom tempo, a esquerda é essa que Ciro, infelizmente, se afastou e acho que nesse momento se afastou demasiado já. A esquerda vem pedindo que você trabalhe e pense de forma social. Nós não podemos continuar com mais 30 dias de gente sendo esraqueada, morta, estudantes sendo agredidos nas ruas, tomando tiro pra todos os lados, e essa coisa vai piorar simplesmente porque um ou outro candidato julga que é seu direito defender, com unhas e dentes, um eleitorado que mais parece que estão defendendo algum feudo pré-estabelecido e não necessariamente pensando no bem-estar do país. É preciso que a gente tente, de todas as maneiras, terminar isso no dia 2, pelo bem do Brasil e pelo bem, obviamente, dos brasileiros.